Música 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 Na madridade Vox Amador Na categoria Até 90kg Represionando a equipe Baleia Team Por Itoni e agora O atleta Gustavo Música 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 E o seu adversário! E o seu adversário, representando a equipe de armarim, eu chamo para Vicky, o atleta João! E o seu adversário! Para a limpeza aí, por favor! Trazer o pano e o rodo para a secagem do hino! E o seu adversário! 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 artista Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 EMPATE E Teremos a decisão Quando o próximo Contagem Fight Night A luta foi decidida Como empate E teremos a Sol Sol No próximo Contagem Fight Night A video A CIDADE NO BRASIL GAIN ostras